O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, está em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Ele participará de uma série de encontros com investidores e grupos financeiros com a finalidade de atrair investimentos para o Estado. O repórter Fernando Oda fala ao vivo da redação do Jornal da Gazeta e tem todos os detalhes dessa viagem. Boa noite, Fernando. Laerte, Luciana, ótima noite para vocês e para todos. Essa é a terceira viagem internacional de Tarcísio de Freitas. A gente lembra que em janeiro, pouco tempo depois de ele ter assumido o mandato, ele foi para a Suíça para participar do Fórum Econômico de Davos. E em março, mais recentemente, ele viajou para a Europa. Então, Madrid, Paris e Londres começam a finalidade dessa viagem de agora para Nova Iorque, ou seja, atrair investimentos para o Estado ao apresentar a cartela de projetos que estão em andamento por aqui. Então, os programas de parceria público-privadas e também os projetos de concessão. As agendas começaram hoje e terminam na sexta-feira. Vamos lá. O primeiro compromisso foi uma palestra promovida pelo Grupo Itaú. Em seguida, ele almoçou com alguns empresários do Bank of America e depois, à tarde, ele se reuniu com empresários de fundos de investimentos. Amanhã, o dia começa com um evento promovido pela Latam de Infraestrutura e Energia. Daí, depois, ele se reúne com empresários do Goldman Sachs e depois se reúne com outros fundos de investimento. Já na sexta-feira, a agenda é um pouco mais política. A expectativa é que Tarcísio se encontre com o governador da Flórida, o Ron DeSantis. Ele, que é do Partido Republicanos, e está em pré-campanha para as eleições presidenciais do ano que vem. Inclusive, está disputando o apoio dos republicanos contra Donald Trump. Na última coletiva de imprensa, que eu participei com o governador Tarcísio de Freitas, ele justificou esse encontro com o governador da Flórida, disse que a ideia é conhecer um pouco mais as políticas tributárias que são aplicadas lá no Estado, políticas essas que ele chamou de bem-sucedidas. E depois desse primeiro contato, então, a ideia que ele falou é enviar uma equipe aqui do Palácio dos Bandeirantes lá para a Flórida como uma espécie de intercâmbio. E um último ponto, nessa mesma coletiva de imprensa, o governador disse que pretendia ir para Nova York para estudar um pouco como foi viabilizada a construção do Hudson Yards. Esse que é um complexo imobiliário que foi inaugurado em 2019 lá em Nova York. Tem um dos prédios mais icônicos, como vocês podem ver aí pelas imagens atualmente, o Vessel, né? E ele quer entender como que foi viabilizado esse projeto e trazer isso como inspiração para a revitalização do centro de São Paulo. É com vocês no estúdio.